Música 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 Ora, domingo, isto está para aí uns quase 40 graus, está um calor do Caraças e viemos aqui ao cercalo do Alentejo, está aqui uma aguinha aqui na Fonte Santa, estamos a ver, vamos tirar fotos e vamos lá andando, isto está, a boca já está muito seca, vamos lá ver, já parámos ali o carro e temos aqui isto a fazer merenda, esta sombra aqui dos chaparros, acaba por ser muito agradável, uma boa caminhada como estava ali a indicação, e temos aqui uma cisterna, o que é que é isto, é bastante sombra e uma igreja, uma beijazinha, vamos lá ver, esta boca já está seca, estamos aí para ver aqui uma rumaria, que agora não me recordo qual é que é, mas irei colocar na parte de baixo dos comentários, a água está a correr daquele lado, aqui deste lado temos o duvidor para os animais, aqui deste lado, a igreja está fechada, e agora o menino Kevin vai tirar um bocadinho de água, vai tirar a água para a fotografia, e agora o menino Kevin vai tirar um bocadinho de água, vai tirar um bocadinho de água, vai tirar um bocadinho de água, como é que está a água, está fresca? Está fresca. Sabe o que? É a água sábia? Sabe a água. Sabe a água? Muito bem. Comimos a água que sabe a água. Vamos continuar aqui deste lado. Há cá algumas ervas, a igreja está fechada, como é óbvio. Já foram para outras igrejas. Já foram para outras igrejas. Já foram para outras igrejas. Foram usar a mim. Estamos aqui, já é uma volta aqui 360, para ver, para os meus amigos que estão lá em casa, para ver o que é que, é que temos aqui neste lado, se quiserem ir cá visitar, eu procurei também o mapa na descrição do vídeo. Está um bocadinho de vento, que deu para os animais. Há algumas libélulas a voarem. Estão belosinhas, olha ali está uma. Elas agora andam aí. E abelhas também. Aproximaram aqui das abelhas. Filmar ali mais perto. Olha ali. Ela levantou. E parece que o Kevin gostou da água, já está a buscar mais. A buscar mais água. Já vai correr. Segue para baixo. Vamos ver. Vamos ver. O que é que temos aqui mais? Mais uma fontesita. Olha. Está aqui outra fonte Kevin. Prova lá esta água vai ser igual. É a mesma. Mas está aqui outra. Esta aqui. Vê se o paladar é o mesmo. Esta deve ser oficial. Outra é mais rudimentar. Vamos lá. Mete lá a tua polícia culinária. É como ao vinho. Só como ao vinho para provar. Eu também tenho um pouco de água. Mas é uma água mais para a água. Não é aquela água que é muita água. Estão a ver. Mas é boa. É boa. Pronto olha. Custou e está feita a prova. Agora vamos lá. É que temos para aqui mais. Temos uma vegetação aqui à volta da Ribeira. Vamos lá ver. As mesas de pique-nique. Olha está aqui uma pedra com... Olha temos ali uma indicação. É que diz aqui. Nesta tarde. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não bilha para si mesmo. As flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito de nós quando os outros estão felizes por sua casa. Papa Francisco. Ora muito bem dito. Não podia ser dito melhor. E pela reserva de aplausos para o Kevin. O nosso leitor. Agora temos aqui as mesas. Vamos lá ver. Não trouxe tempo que foi bucha. Por isso não. Não podemos. Não temos nada para comer. Vamos sentar-se aqui um bocadinho. Só para ir para terminar o vídeo. Este foi um vídeo rápido só para mostrar às pessoas que estão lá em casa que eu visto aqui este cantinho com uma merenda. É agradável. Fim de semana ou meio de semana virem até aqui. E obrigado por assistirem mais uma nossa aventura. Mas seguirão nas próximas semanas. Tchau. Tchau.